Vamos sair agora de Jacuí, vamos trazer notícia boa de São Tomás de Aquino. Após três anos, o São Tomás Rodeio Show volta a ser realizado lá em São Tomás de Aquino. Começa quinta-feira agora, vai ter grandes shows, vai ter rodeio, vai ter inclusive rodeio de carneiro para as crianças. Confira aí. Parque de Exposições, eu pedi o Teófilo de Carvalho, São Tomás de Aquino, Minas Gerais. Após três anos, os rodeios estão de volta à nossa região. Nessa semana, o São Tomás Rodeio Show chega à sua 17ª edição. Realização vai ser pela companhia de rodeio Arnaldo Gomes e o proprietário da companhia, que vem realizando shows em toda a região, que realizou shows em Nova Resende, também realizou shows em Cabo Verde em toda a região, falou com a gente e traz mais detalhes a partir de agora na tela da Líder. Então, a gente tem um circuito que roda a região, vamos estar em Brumadinho, fazemos Santo Antônio da Alegria, que a gente fez, Estado de São Paulo também. E assim, da agora até o fim do ano, a gente está cheio, toda semana numa cidade, sabe? Para a gente é prazeroso. São Tomás, a gente está aqui há 13 anos, graças a Deus deu certo de voltar aqui, né? Então, estamos aí montando na correria, mas até quinta está tudo pronto, se Deus quiser. Esse fim de semana a gente fez Monte Santo e Cabo Verde. A grade de shows esse ano a gente pensou, assim, está bem eclética, agradando a gregos e troianos. Na quinta-feira vamos ter eles, que é considerado hoje na viola, uma das maiores duplas na viola hoje, que é o Lucas Reis e Tássio, né? A moda de viola não pode faltar. Na sexta-feira, a sensação do momento, Guilherme Benuto, que hoje está no top 5, né? As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil hoje é o Guilherme Benuto, com várias canções. Então, é uma promessa aí do momento, né? Essas duplas que estouraram aí na pandemia. Guilherme Benuto é uma delas. Está no Faustão, teve na Liliana esses dias, está nos maiores programas de TV do Brasil aí. E no sábado, nomes consagrados da música sertaneja, João Bosco e Vinícius, que é um dos maiores nomes da música sertaneja. E no domingo, portão aberto, entrada franca, artistas da terra, Márcio Murilo. Segundo o locutor oficial do São Tomás Rodeio Show, uma das novidades é o preço das bebidas, que será bem abaixo daquele praticado em outras festas na região. A marca oficial aqui é Brama, nós vamos trabalhar com a Brama e a Brama Duplo Malte. A pessoa fica à vontade. E preço, R$ 6,00. Não pode passar disso, já está combinado com o pessoal aí da Praça de Alimentação. Brama e Brama Duplo Malte, R$ 6,00. Temos estacionamento amplo, para 800 a mil carros. Pode vir, colocar para cá, que é festa grande. Grandes shows, grande rodeio, circuito de rodeio Arnado Gomes. Além disso, há pontos de venda em São Sebastião do Paraíso. Olha, os pontos de venda em São Tomás de Aquino, é pit stop, lanches, supermercado São Luís, em São Sebastião do Paraíso, que o pessoal de São Sebastião do Paraíso participa muito com a gente aqui a vida inteira, é no Chopane e no Paraíso dos Colchões. Então, Alô Paraíso, para você adquirir os ingressos adecipados, Chopane e Paraíso dos Colchões. E Tirapuã, na loja Rafa Modas, em patrocínio paulista, Puro Estilo Modas. E pelo site também da Quero Dois Ingressos, né? Só você entrar lá o pessoal da região aí, franco e toda a região, querodoisingressos.com.br. Conforme explica o organizador do São Tomás Rodeio Show, a proposta é fazer um grande evento para a população do município e também de toda a nossa região. Então, São Tomás de Aquino, não diferente de outra cidade, mas foi, como que eu posso te falar, foi privilegiada que tem um prefeito que dá atenção para esse segmento, tem um prefeito que, como que eu vou te dizer, porque cidade hoje, muitos prefeitos, eles olham educação, saúde é o básico, mas lazer e evento, eu acho que vem em terceiro. E tem prefeito que não olha para esse lado, mas São Tomás está de parabéns, o prefeito está dando total apoio aí, apoiando financeiramente e apoiando o evento para que saia um evento bom para o município, entendeu? Então, quando o prefeito dá o apoio necessário que a gente precisa, não tem como o evento dar errado, que é o caso de São Tomás. Então, a gente tenta sempre trazer os melhores shows dentro do possível, né? A gente está com dois shows aí de ponta, igual você falou, mas não é mérito só meu, e sim do prefeito também. Décimo sétimo São Tomás, rodei o show, São Tomás de Aquino em festa. Todo mundo já convidado! Eu sei que é amor e sinto para valer, mas por você eu dou a cara para bater. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tiro o meu supor com o seu prazer. Todo mundo convidado, então, a partir de quinta-feira, São Tomás rodeia o show lá em São Tomás de Aquino. Primeiro show, Lucas Reis e Tássio com moda de viola abrindo a festa. Depois, Guilherme Benuto na sexta, João Bosque e Vinícius no sábado e Márcio e Murilo no domingo, além de rodeio todas as noites e rodeio em carneira, inclusive para as crianças. Vai lá participar, ingresso em Paraíso, Paraíso dos Colchões e Chopane. Todo mundo convidado na retomada da 17ª São Tomás Rodeio Show Exposição Agropecuária de São Tomás de Aquino.